Olá, estudantes do 7º A e do 7º B. Chegamos ao fim da Unit 5 e hoje vamos fazer uma review, uma revisão sobre o que nós aprendemos ao longo dessa Unit, ok? Bom, então vamos começar com alguns verbos de ação, vamos relembrar alguns verbos que nós vimos aí nessa Unit, veja essa imagem, observe, observe the picture. Gabe walks 5 miles on Sunday, o verbo walk, né? Para a terceira pessoa, Gabe fica walks. Juliet runs every morning. A flax jumps really high. My parents hide their horses when they visit the farm. We always play sports in physical education class. Nós trabalhamos também com o simple past do verbo be, ok? Vamos ver aqui, let's read this text, né? A teacher vai ler esse texto para vocês, para nós relembrarmos aí como que fica o passado do verbo be, ok? E quando que nós devemos utilizar o simple past? Para falar sobre eventos, acontecimentos que foram completamente finalizados no passado, ok? Vamos ler aqui esse texto. Então, é uma ação, trata-se de um texto, né? Onde ela fala que os pais foram ao cinema e ela não foi, ela ficou sozinha com o gatinho dela. Então, foi uma ação completamente finalizada no passado. Vamos ver agora como que fica a estrutura das frases no modo afirmativo, negativo e interrogativo. Vejam lá. No modo afirmativo. I was at home. Eu estava em casa. You were at home. Você estava em casa. Bom, aqui nós temos já claramente a diferença entre você usar o was e o were, ok? O was você usa quando o sujeito, quando quem está fazendo a ação, está no singular, ok? Quando é uma pessoa só. E quando está no plural, você usa o were, ok? Vamos ver como fica a estrutura negativa dessas frases. Para formular uma frase negativa com o simple past do verbo be, nós precisamos acrescentar a palavrinha not, depois do verbo be, ok? Só que nós utilizamos a contract for. Então, ao invés de nós falarmos I was not at home, nós falamos I wasn't at home. O mesmo caso do plural, nós não falamos you were at home. Vocês estavam em casa. Nós falamos... Vocês não estavam em casa. You were not at home. Nós falamos you weren't at home, ok? E o modo interrogativo, o que muda? Muda a estrutura da frase. Ao invés de ser o sujeito, o verbo be e o complemento, Nós colocamos o verbo be na frente do sujeito. Olha lá. Was I at home? Eu estava em casa? Ok? Were you at home? Você estava em casa? E para os demais verbos, quando nós queremos conjugá-lo no simple past, nós vimos que, independente do sujeito, a forma que nós conjugamos o verbo no simple past não muda. Observe essa frase. Eu brinquei no parque ontem. O verbo fica da mesma forma que quando eu uso essa frase com o sujeito que é da terceira pessoa. Por exemplo, A Mari brincou no parque ontem. Então, no simple past não tem mais aquela alteração na conjugação verbal de acordo com o sujeito. No simple past o verbo fica igual para todo mundo, ok? Bom, existem algumas regras que nos auxiliam a conjugar o verbo, o verbo principal, além do verbo be, no simple past, veja lá. A maioria dos verbos, dos verbos regulares, basta que nós acrescentemos o finalzinho ed no final, né? E o verbo fica no passado. Por exemplo, Mas, nem todos os verbos, né? Nós podemos aplicar essa regrinha. Veja lá. Aos verbos que terminam com E, nós devemos acrescentar somente o D. Um exemplo é o verbo like, ok? O verbo like. O verbo like no passado fica liked, ok? E quando o verbo termina com uma consoante, uma vogal e uma consoante, CVC, o que acontece? Nós temos que dobrar a última consoante e acrescentar o sufixo ed, como é o caso do verbo plan, que fica planet, ok? Temos ainda, né? Os verbos que finalizam com Y e são precedidos de consoantes, né? Quando acontece isso, nós temos que tirar o Y e acrescentar o IED. Bom, acontece que, se fosse só os verbos regulares, né? Nós conseguiríamos aí decorar a regrinha e poderíamos aplicar para todos os verbos. Só que existem os verbos que são irregulares, aqueles que não seguem as regras, ou seja, eles mudam completamente sua forma quando nós o conjugamos no passado. Aqui a teacher está mostrando para vocês uma tabela de verbos, né? Que eles são irregulares, porque eles mudam completamente a forma. Nós não conseguimos aplicar a regrinha que eu acabei de falar para vocês. Vejam lá, o verbo go, muito usado, né? Quando nós queremos falar eu fui, eu não posso falar I GOED, tá errado. Eu tenho que falar I WENT, ok? Se eu quiser falar ela disse, eu não posso falar SHE SAID, eu tenho que falar SHE SAID, ok? E aí tem a tabelinha de verbos que precisa estudar, né? Precisa decorar para saber como que fica o verbo no Simple Past. E para finalizar, nós iniciamos aí, começamos a aprender os modais CAN e COULD. Veja, a diferença entre o CAN e o COULD, né? É que o CAN eu uso para falar sobre uma ability do presente e o COULD eu uso para falar sobre uma habilidade que eu tinha ou não tinha no passado. Veja essa imagem que a teacher já apresentou para você na aula anterior. Quando eu era pequeno, eu não podia andar de bicicleta, veja? Ele não conseguia. Aqui trata-se da mesma pessoa. NOW I CAN DO IT REALLY WELL. Então o CAN nós usamos, o CAN e o COULD nós usamos em contextos onde nós queremos falar sobre abilities, habilidades, ter ou não habilidade de fazer alguma coisa, tá? Como que fica a estrutura, então, no modo afirmativo, negativo e interrogativo? No modo afirmativo, O DIN pode nadar por um bom tempo, né? Por um tempo longo. E no passado, Minhas irmãs não podiam cantar bem quando elas eram crianças. E na forma negativa, como que nós temos que fazer? Eu preciso acrescentar a palavrinha NOT depois do modal CAN. Então, I CAN'T SWING. No passado, My dog couldn't play outside yesterday because of the rain. E no modo interrogativo, muda a estrutura, coloca o CAN na frente do sujeito que faz a pergunta Can you play soccer? Ou, no passado, Could you teach your tools when you are younger? Ok, people? Bom, então essa foi a nossa revisão sobre a UNIT 5. E agora você pode acessar aí a avaliação de inglês na descrição desse vídeo. E você tem até o dia 5 de setembro. Pra que... Até o dia 5 estará liberado, então, essa avaliação de inglês. Tá bom? Então, não perca tempo, né? Corre lá preencher a avaliação de inglês que vale 10 pontos. Ok, students? See you around. Take care. Bye, bye.